Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje é o último dia da janela de transferências nas principais grandes ligas da Europa. Então eu separei nesse vídeo somente contratações, tá? Vou falar das últimas anunciadas e também das últimas conversas. Lembrando que ainda poderemos ter muitas novidades até o fim da janela, que é hoje à noite, tá? Provavelmente no segundo vídeo do dia eu te atualize mais ainda em relação a isso. Então bora falar somente sobre contratações, mas antes eu queria dar um parênteses e destacar algumas coisas que aconteceram ontem, né? O Pedro marcou um hat-trick pela equipe do Flamengo, o cara tá jogando demais e merece ser convocado pelo Tite no dia 9 de setembro, nesse último teste antes da Copa do Mundo. Neymar também ontem voltou a marcar mais um gol pela equipe do Paris Saint-Germain, já são sete nessa atual Ligue 1 e ele é artilheiro isolado lá do campeonato francês, tá? Também tenho que destacar que Douglas Luiz marcou mais um gol olímpico, segundo gol olímpico em dois jogos seguidos lá pela equipe do Aston Villa. Inclusive eu tenho novidades em relação a ele, já já eu te conto, tá? E também tenho que falar sobre Erling Haaland. Ontem ele marcou mais um hat-trick, galera. São dois hat-tricks seguidos lá na Premier League e ele chegou a nove gols em apenas cinco partidas lá no campeonato inglês, tá? Inclusive ele já bateu a marca que era de Kunaguero e ele agora é o único jogador da história da Premier League que conseguiu chegar nessa marca. Nove gols em cinco partidas. E tinha gente falando que o Haaland não ia se acostumar na Premier League. Vamos ver como é que ele vai sair lá, né? Não tenho muita certeza. E o cara já mostrou que veio com tudo, tá? Julian Alvarez também marcou dois gols e mostra que tá muito bem adaptado à equipe do City. Será que esse ano a Liga dos Campeões vem? O que vocês acham, hein? Comentem aí, tá? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar então pelas últimas transferências confirmadas, concretizadas. Vou falar aqui pra vocês as principais, tá? Mario Balotelli deixou a Dana Denispor e agora vai jogar pelo Sion lá da Suíça. O italiano assinou o contrato até junho de 2024. A Jax anunciou o Lucas Ocampos como seu mais novo reforço. O atacante veio do Sevilla por empréstimo de um ano e no final do período o clube terá opção de compra avaliada em 16 milhões de euros. Elgazi deixou o Aston Villa por 2 milhões e meio de euros e foi apresentado como novo reforço do PSV, onde assinou o contrato até 2025. Munir deixou a equipe do Sevilla e já foi apresentado como reforço do Getafe. O atacante Casper Dolberg deixou o Nice e chegou no Sevilla, onde ficará emprestado por uma temporada. Quem também chegou no time espanhol é o Meia Adnan Yanuzad, que vem grátis já que estava sem clube. Juventus anunciou o Leandro Paredes, que chega do Paris Saint-Germain por empréstimo de uma temporada. No final do período o clube tem opção de compra avaliada em 20 milhões de euros, lembrando que essa opção pode se tornar obrigatória caso ele cumpra algumas metas durante o empréstimo. Roma contratou o Meia Amade Camarà por empréstimo até o fim da temporada junto à equipe do Olympiacos. Ele vem para o lugar de Wijnaldum, que está lesionado e ficará por um bom tempo parado. No final do período o time italiano tem opção de compra avaliada em 12 milhões de euros. Fabian Ruiz foi apresentado oficialmente pelo Paris Saint-Germain, onde assinou o contrato até 2023. O espanhol custou cerca de 23 milhões de euros junto à equipe do Napoli. O jovem Amare Diallo foi emprestado pelo Manchester United ao Southampton por uma temporada. Wolverhampton anunciou Sasa Kalidzic, que assinou o contrato até 2027. O atacante de 25 anos foi comprado junto ao Stuttgart por 18 milhões de euros e ainda poderá render mais 7 milhões em variáveis. Wesley Fofaná foi apresentado como reforço do Chelsea. O zagueiro veio do Leicester City por 82 milhões e meio de euros e ainda poderá render mais uma grana em variáveis ao longo do contrato de 7 temporadas. Tottenham apresentou o atacante de 17 anos, Will Langshear, que deixou o Sheffield United e assinou o contrato por 3 anos com os Spurs. Manchester City anunciou Manuel Akanji, que assinou um vínculo até junho de 2027. O zagueiro deixou Borussia por 18 milhões de euros e ainda poderá render mais 2 milhões em variáveis ao longo do contrato. Manchester United apresentou Anthony, que custou 95 milhões de euros junto à equipe do Ajax e ainda poderá render mais 5 milhões ao longo do contrato que irá até 2027. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lembrando mais uma vez para vocês que hoje é o último dia da janela lá nas principais grandes ligas da Europa. Então muita coisa que eu vou falar aqui para vocês já pode até ter sido anunciada, tá? Jogador já pode ter sido apresentado pelo novo clube, já que os times correm contra o tempo para oficializar tudo ainda hoje, tá? Bora ver então o que ainda pode acontecer nesse mercado. Serginho Deste está deixando o Barcelona e será o mais novo reforço do Milan. O jogador já está em Milão, onde passou pelos exames médicos hoje de manhã e assinou o contrato de empréstimo com a opção de ir até 2027, caso ele seja comprado em definitivo no final do período, pela opção de compra de 20 milhões de euros. O jogador quase assinou o contrato com o Villarreal, mas quando apareceu o interesse do Milan, ele não teve dúvidas em relação ao negócio. Outro jogador do Barcelona, que também era alvo de times italianos, é o lateral Jordi Alba, que despertou interesse da Internacional, tá? O Barça estava até disposto a negociá-lo, mas o jogador quer continuar lá no Camp Nou e não tem negócio. Realmente, Jordi Alba vai continuar no Barça. Outro jogador que o Barcelona está conseguindo se livrar nesse último dia da janela é Martin Braithwaite, que está completamente fora dos planos do clube. Hoje ele assina sua rescisão de contrato com os catalães e já será anunciado pelo Espanhol, onde irá firmar um contrato até junho de 2025. O Barcelona e os torcedores estão comemorando que conseguiram se livrar de Martin Braithwaite, né? O jogador não queria rescindir o contrato, estava aí postergando o máximo possível que ele conseguia. O Barça já fazem algumas semanas que está tentando se livrar do jogador e ele estava deixando tudo bem complicado, né? Mas agora realmente ele vai embora, vai continuar na cidade lá de Barcelona, mas vai jogar pela equipe do Espanhol. E agora temos mais um brasileiro vindo para a Premier League e ele é Arthur Melo. Klopp já tinha falado no final de semana que iria trazer mais um meio campista ao Liverpool e viu no brasileiro uma boa oportunidade de mercado. O jogador já chegou em Liverpool desde manhã, onde passou pelos exames médicos e deve ser oficializado a qualquer momento. Arthur vem da Juventus por empréstimo de uma temporada, sem opção de compra no final do período. O Arthur Melo deu uma sorte do caraca, meus amigos. Ele estava praticamente certo para chegar na equipe do Valencia. Aí depois as coisas acabaram aí não evoluindo, né? E ele ia continuar na Juventus, onde não estava nos planos de Massimiliano Alegre. Então agora ele vai ser comandado por Jurgen Klopp lá no Liverpool. Essa é a grande chance do Arthur Melo mostrar realmente o seu futebol lá na Europa, sob o comando desse maravilhoso técnico. O que é que você espera do Arthur Melo lá na equipe dos Reds? Foi uma boa contratação? Comenta aí! Outro jogador chegando na Premier League é o lateral esquerdo, Laivin Kurzawa. Ele está fora dos planos de Gautier lá no Paris Saint-Germain e chega agora no Fulham por empréstimo. Inclusive, o jogador já chegou em Londres pela manhã, onde passou pelos exames médicos e deve ser anunciado a qualquer momento. O volante Douglas Luiz pode deixar o Aston Villa nesse último dia da janela. E o próprio técnico Steven Gerrard ontem confirmou isso ao falar que poderia perder um dos seus principais jogadores. Fabrício Gomano e David Ornstein já confirmaram que o Arsenal fez uma oferta ao Aston Villa, pois quer trazer um volante ainda nessa janela. Douglas Luiz já está no seu último ano de contrato, ou seja, em janeiro já pode ser de graça. Segundo a informação, ele quer se mudar para o Arsenal e agora cabe ao Aston Villa decidir se vai vendê-lo ou não. Com certeza é uma ótima oportunidade para o Douglas Luiz, principalmente porque se juntaria ao Arsenal, que já está fazendo um ótimo começo de Premier League, hein? Inclusive, o Gabriel Jesus ontem marcou mais um gol e eu esqueci de falar sobre ele no destaque do começo do vídeo, né? Imagina só o Douglas Luiz, que vem jogando muito pelo Aston Villa, ingressando no meio-campo de Mikel Arteta. Com certeza o Arsenal estaria fazendo uma ótima contratação. Leipzig ontem rejeitou a oferta de 90 milhões de ouros do Chelsea pelo zagueiro Josco Gavardjol. Agora o jogador está acertando a sua renovação de contrato com os alemães até junho de 2027. O Chelsea não insistiu, pois acreditou que não teria tempo de fechar o acordo. E a ideia é voltar às conversas com o Leipzig em janeiro do ano que vem. Ainda falando sobre o Chelsea, a equipe continua tentando Alba Menang e trabalha para chegar num acordo com o Barcelona nesse último dia de janela. A oferta feita ontem era de 11 milhões de ouros e mais o passe de Marcos Alonso. Essa informação é de Fabrício Romano. Os clubes seguem conversando em busca de finalizar isso o mais rápido possível. Lembrando que ambos os jogadores já têm tudo acertado com os possíveis novos clubes em relação aos termos pessoais. Hoje é o último dia da janela. O Chelsea já perdeu o Timo Werner e Alba Menang e trouxe somente o Raheem Sterling lá para o ataque. Então os caras estão desesperados para realmente contratar um novo camisa 9 nessa janela, tá? É o último dia. Tem que realmente correr contra o tempo. E como o Alba Menang por enquanto ainda não está 100% certo, o Barcelona até o momento que eu estou gravando esse vídeo não respondeu a oferta, o Chelsea já trabalha num plano B. Segundo o jornal The Times, esse plano B é Rafael Leão lá do Milan. Inclusive as conversas com o time rossoneiro já iniciaram ontem para sondar a possibilidade. O Milan não aceita negociá-lo por menos de 150 milhões de ouros, que é o valor da sua cláusula recisória. O jornalista Manu Sainz do Diário OAS afirmou que uma oferta de 100 milhões de ouros já foi recusada hoje pelo Milan. O jornal Gazeta do El Esporte confirma toda a informação e ainda fala que os Blues preparam uma nova oferta de 120 milhões de ouros. Lembrando que essa negociação por Rafael Leão é muito complicada, é das mais difíceis. O jogador está feliz na equipe do Milan. O Milan não quer negociá-lo, só topa liberá-lo pelo valor da multa recisória, que é os 150 milhões. E se o Milan perder um dos seus principais jogadores, hoje é o último dia, galera. Não tem tempo hábil para conseguir contratar uma peça de reposição à altura do Rafael Leão. Então esse negócio tem tudo para não dar certo nesse último dia da janela, né? Mas vamos ver, futebol é uma loucura. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Aliás, acho que não foi nem Todd News, foi mercado da bola, né? Tamo junto, galera. Valeu! Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!